E em rumo eu sei se era ou era um cênis Mas com a noite tão louca pra dançar o forró Porque hoje o Atacazê tá dominando tudinho Siga na velocidade Salve meus queridos adoradores de RPG Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Aqui dentro do canal React 2.Zé Primeiramente, é óbvio que eu vou trazer o resto das músicas Do canal do Ayakashi Cê acha que não? Cês não precisam ficar ali Nossa, traz mais, traz mais Eu já ia trazer, mano Tá tirando, tá tirando o Zé E eu também vou fazer o que vocês pediram Vem em ordem e parar Então o que eu tava lá assistindo da calamidade Eu parei, voltei pra floresta Se eu não me engano eu tô no segundo episódio Da floresta Aí vem a pergunta Ok? Que muita gente falou Ai, traz em live Ai, faz um vídeo Ai, e não sei das quantas Eu não sei se pode Será que cê me entende? Eu não sei Será que o O Celbit Não vai gostar? Eu não faço a menor ideia Se pode Se não pode Ai eu fico meio assim Será que eu trago? Será que eu não trago? Eu posso tentar Fazer uma espécie de vídeo Ai, ir cortando E postando em pedaços Eu assistindo Eu fazendo a reação Eu não sei Ou eu vendo com os membros Mano Me diz aí nos comentários O que você acha melhor Se pode Se não pode Pra eu também não fazer merda Tá ligado? Eu não quero deixar ninguém bravo Tá bom? Só isso que eu não quero Mas se pudesse Ah, pode fazer Tá liberado Vai se vir Aí faz o bagulho Aí eu até paro Onde eu tô E eu continuo Do episódio 3 Da floresta pra frente Com vocês Demorou? Então simbora Vamos ver aqui Duas músicas Do Ordem Paranormal Do Ayakashi Uma É mais antiga, né? Mas As duas mais recentes Basicamente Do Ayakashi Começando com O Pesadelo Milo Castelo Não sei quem é Vou descobrir aqui Um pouco Da onde que é Essa Milo Castelo Essa oficialmente Eu não vi aparecer ainda Mas o próximo Se eu posso dizer Alguma coisa Essa aqui Acho que vai ser O único som Que eu vou entender 100% Porque Esse eu vi Tá ligado? Esse tá ok Tá em dia Parasita Tiago e Elizabeth Ordem Paranormal Eita, mano Eu escuto Eu vejo esses dois Eu só consigo lembrar Do Gonzalez E aí, Gonzalez Oxi Tadinho Então sem enrolação Se você quer Que eu continue A trazer Mais vídeos Quando ele lançar Mais músicas Do Ayakashi Ou outras coisas De Ordem Paranormal Eu preciso Da sua inscrição Tá ligado? Preciso do seu like Preciso que você se inscreva Ative o sininho Compartilhe Faz um ziriguidum Comenta Eu, mano Engaja Esse vídeo aqui É nóis então? Demorou? Tamo junto? Posso contar contigo? Então simbora, mano Vamos dar play Logo nessa bagaça 1, 2, 3 Quem é Milo Castelo? Eu não sei Vamos descobrir Pelo menos ali Um pouco do background Eu pelo menos, né? Vou descobrir um pouquinho Do background dela Ou dele Eu não sei E vai E vai vir de novo Aquele clima Bem Ordem Paranormal E aquela voz Amo? Mas que é de sonho, mano? Talvez pior E te proteger Como um faro Amiga Já faz tensão Nos deixe que eu perdi Meu irmão amarela Até o levão Naquela noite Em tempestade Eu ainda tento Te encontrar Sem solução Te procuro em mim Pra ver se abandonou Meu covarde Segredos e neblina Guardo na ilha De te porar Embarca enverrochada Troca com as mistérias Trara As flores e a casa Ainda podem nos reconnectar Respirar Relembra Bárbara Bárbara, Bárbara Juro não acreditar E juro que eu confio em ti Mas é que dessa vez não dá Vai dizer que teu meu irmão Que a tanto eu tenho buscado No fim das contas Eu não passo de amigo imaginário E do que se refere? O que é o inferno? Constantino Costa a verdadeira arte Que destruiu o homelado E que agora desce A gente vai morrer Quando o cinto tocar Criatura vai treinar Matar todos nós E a gente vai morrer amanhã Quando o cinto tocar A gente vai morrer Esses quadros quando em segredo Sem hora eu te olhar pra calda E dessa vez sem medo Até porque a gente mora amanhã Eu te espero Tomando conta da minha causa Cuide os pesadelos Me fizeram acordar pela manhã E naquele quadro no escritório No meu quarto eu vejo Agudei regido e sim olhos A gente não derrete Tempestadeu a gente não opção Descerida derretida Eu sou a voz do meu irmão Milo Eu te deixei faz tempo Mas agora eu tô contigo Mas eu que te vi Até feito isso Eu tô sem sentido Irmão se proteger E se é ser o destino Eu não me arrependo de ter partido Faró Tá morrendo? Agora é quem morreu Irmão ou amigo? Atrás do lençol Pesando o sol Perdi seu gosto E não me fiz lombar Vira terceira Mandar as desfas Se bornavessa Fecha pra sua parque Naser pra sentir a racista Matou com a boca de meu pai Criou com os mundos Sem rosto Eu rio no meio do caminho Pra vê-la Encontro o corpo do meu pai Vai de novo Só mais um tiro Eu aguento aberto Que eu vou livrar sua alma Das garras do monstro Faró Amor Vejo o dia de morrendo A ilha vai nos proteger Mas vou com a minha alma Derretendo Desculpa Mas não vai dar Corpo se dissolvendo Tinta até É Tincascata Mas irmão ainda Mano Caraca, velho Ô Yakashi Esse clima que você traz Mano É muito bom Pausa Cara Eu vou falar pra você a verdade Eu não posso chegar aqui E também mentir Entender Entender Eu não entendi Isso é até bom Porque aí quando eu ver Aí eu posso voltar A assistir de novo Tá ligado Aí Agora tudo faz sentido Mas eu prestei Bastante atenção Em algumas palavras Que me soa familiar Tá ligado Como a própria Bárbara Eu não sei porquê Mas eu já escutei esse nome E alguém citou Eu li algum comentário Alguma coisa com Bárbara Mas agora eu também Não lembro Acho que não foi algo Fixo que eu vi E da mansão Ele falou o nome Da mansão Da casa lá E eu acho que eu já escutei O nome daquela Daquela família Família Peraí Esse nome aqui Florenci Eu já escutei Se eu não me engano Nossa Posso estar falando Muita groselha Pode ter De repente Parecer Ou ter escutado Como eu falava Ter lido um comentário Alguma coisa Onde eu estou achando Eu estou achando Que é Essa aqui não é a família A família Da 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 italiana Agora eu esqueci O nome dela também Está lá no Calamidade Ou eu estou Completamente Enganado Até que a família Dela inteira Vira Vira Morre tudo Para o capeta Lá mano Eu não sei Posso estar errado Também Enfim Dane-se O Yakashi Lindo Tá mano O clima que você traz É maravilhoso Puta música Foda mano E o beat Aí não tem tipo O beat que você faz A levada O som A sonoplastia O instrumental de fundo Aí me guiou Tá ligado Por mais que eu não conheça A personagem Eu não peguei muito O que aconteceu realmente Do background dela Ou dele Eu ainda não entendi direito Quem é Se é ele ou ela Mas enfim Até aí É ele Pronto É ele Ficou muito bom Muito bom Velho Sensacional Vamos agora Para o próximo O próximo Acho que eu já vou entender Vambora Vamos nessa Primeiro caso Praticamente Da ordem paranormal Colocada dentro do RPG Parasita Tiago E Elizabeth Agora Se eu não me engano Tiago É o do cigarro Não é o do cigarro Que toda hora Sai fumando O diabo do cigarro Eu acho que é Qualquer coisa Aí ô mano É nóis aí Truta Fumar um cigarro ali Já venho Tamo junto Ia embora Mano Era mó Manão Será que é? Não sei Peraí Tô confundindo Vamos dar play Logo nessa bagada Vambora Era um Dois Três Vai Esse aqui Foi o caso Na escola Né mano Ei Gonzalez Por Nana Por Nana E a Ayakashi Tem mais uma Aqui Tem a Nana Onde Desde que eu perdi Meu pai Vazio no peito Não se encerra Aquele ocidente de ravião E tantos espaços incertos Preciso encontrar solução Só morte segredos revela Numa carta confirmação Meu pai fazer parte de uma ordem secreta E na minha primeira missão Incende na escola e algo parece suspeito Mas ligado é a causa da explosão Numa câmera os registros tinham um ritual foi feito Uma garota assassinada Corpo as mentes trocaras E a membrana tão fracarrada E golificada Os professores estão ouvidos nisso O tempo acabou minha querida Daniel segurou Ela entregou sua vida O grito dela A insurdecerou Desculpa mas não posso mais ouvi-la Agora não tem mais saída Pra dissipar criatura O nome ressuscita não É a gatice em Gabriel no corpo Alex é uma desfigura Eu ainda posso te ver nas chãs Esse mundo sumiu e só você é o herói O parasita que nos afasta, minha chãs Eu tenho o que não tenho mais tempo de prazo É mais tempo de prazo Voltar pra cá e deixar lembranças Aos que ficam de pé já passam O tempo eu sei, espero na mancha de café Caraca mano É igual o sovaco seco É um nome que não dá pra esquecer Que o cara lança lá no bagulho Pior que é né Esse primeiro coisa aí Morreu dois Graça Morre geral Eu tenho o que não tem mais tempo de prazo Seu olhar tão frágil Minha mãe eu quis te espantar Não posso mais perder tempo Já quer ser desse hospital Que a gente já tiver mal Se coloca queimando por dentro Talvez seja o melhor final Traz de demais pro Alex Fora da escala o ambienteiro cresce Consciente se o seu reflux Um novo ativo Uma nova esperança O que acontece Segura que piquei o Mister do sul Toda a hora que viu na sua frente Arias capazes de devorar gente Agora que isso foi exceder recente Agua trem falou Seu planeta errado na lama Tôs cicatrizes e saíram com o tempo Mas o que a falta é de quem você ama O santo aberto O pôr é citar Floresta aberto Uma cidade o tempo distorcido Meu querido Acho que eu não aguento mais tempo Mostra a saída Pra que é longe dessas espirais E cavernas sombrias Eu ainda posso te ver nas chãs Se o mundo sume é só você ao redor E o parasita que nos afasta me chama Eu tenho que não tenho mais tempo pra nós Irmão, vai cantar assim Outras músicas pra nós Isso E vai mais de Madonna Mancha de café E dá te vejo nas sombras Desse orfanato velho Não seja cruel Consigo mesmo Os erros nos mostram O caminho certo Será que outra vez eu vou perder A quem fez tantas promessas A música tá indo embora Caraca mano Pausa Esse jeito que ele colocou Tá ligado Essa identidade Que o Ayakashi Colocou pras músicas De Ordem Paranormal Ficou Muito perfeito Encaixou De uma maneira sensacional Porque pra nós assistindo o RPG Tem interação Tem comédia Tem a galera rindo Tem o momento realmente de interpretação De tensão Briga Conversa Mano tem tudo Tem Você não entra tanto as vezes Na psique do bagulho Só que depois que você pega o background Você fala Esse personagem Ele é assim assim assado E aconteceu tantas coisas E é por isso que ele é desse jeito E aí vai colocando contexto E alguém vai lá e faz uma música O clima é isso aqui mano Que é praticamente Todo mundo teve perda Naquela bagaça Não tem um que não se lascou Tá ligado Todo mundo tem um drama Que entra lá Aí junta todo mundo Aí ó Aí a caixa Mano Aí a caixa Pra músicas de Ordem Paranormal Dane-se Infinito Tem que ser É ele Se for colocar música O Cellbit Coloca aqui ó Aqui ó Esse camarada aqui ó Sonoplastia E a Nana Também Que cantou aí Mano Destruiu Ela entrou e falou Opa Deixa eu pegar meu lugar Aqui também Licença Entrou na psique Aquele do Ayakashi E foi junto Na brisa mano Cantou demais Cê é louco Cara Parabéns De verdade Tanto a Nana Quanto a você Quanto o Projeto E eu Continua Tá Que nós estamos aqui de olho Parabéns De verdade Ficou muito bom Então meus queridos No começo do vídeo Eu passei lá Umas informações Querendo saber Realmente a opinião De vocês O que que eu devo fazer Vamos lá Dar uma olhada Se você pulou Sem vergonha E deixa aqui nos comentários É nóis Muito obrigado Pela presença de vocês E até o próximo vídeo É nóis Alô Eu ainda posso te ver Nas chãs Se o mundo sumi Só você é o herói O parasita Que nos afasta Me chamam Eu tenho um Que não tenho Mais tempo Pra voltar Pra cá E deixar Em graças Aos que Tchau